Beleza galera, Jogos São Sousa ao vivo mais uma vez pra vocês curtirem, vamos simbora Paraná Arrocha e vem Chama Eu sabia quando a esmola é demais, o santo desconfia Eu sabia, dizia que adorme cedo, que grande mentira Eu sabia que as ligações de amigas não eram normais, e mentia sobre seus encontros casuais Eu sabia, eu sabia que toda essa beleza não era de graça, pintava o seu rosto pra esconder a farsa E brincadeira sem graça Bandida, traíra, falsa e mentirosa Só falta te contar no book rosa Sua cara maquiada não me engana Por isso que era boa na cama Traíra, falsa e mentirosa Só falta te contar no book rosa Sua cara maquiada não me engana Por isso que era boa na cama Quanto mais bandida, mais o meu coração Te amar Ei, paixão Seja um sonsons ao vivo pra você curtir Eu sabia, quando a esmola é demais, o santo desconfia Eu sabia, dizia que adorme cedo, que grande mentira Eu sabia que as ligações de amigas não eram normais E vendia sobre seus encontros casuais Eu sabia, eu sabia Que toda essa beleza não era de graça Pintava o seu rosto pra esconder a farsa E brincadeira sem graça Bandida Traíra, falsa e mentirosa Só falta te contar no book rosa Sua cara maquiada não me engana Por isso que era boa na cama Traíra, falsa e mentirosa Só falta te contar no book rosa Sua cara maquiada não me engana Por isso que era boa na cama Quanto mais bandida, mais o meu coração Te amar Pois é Pois é A ouça frase É ao vivo Jobson Souza Show-me Show-me E fazia um dia bonito Quando ela chegou Trazia no rosto as marcas E o sol queimou Me disse que estava cansada Sem lugar para ficar Tive pena do seu pranto E disse pode entrar Como se me conhecesse Ela me contou Seu passado de aventuras Que ela passou E eu tenei um preconceito Com amor lhe aceitei Um mês e pouco mais tarde Com ela me caser Mais um dia sem motivo Ela me falou Vou embora desta casa E do seu amor Pra dizer mesmo a verdade Eu nunca te amei Por seu pão e sua casa Foi que eu fiquei Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Na curva daquela estrada Ela então sumiu Ela é como flor é seca Que vai onde o vento quer Me enganei Quando dizia Eu tenho uma mulher Fazia um dia bonito Quando ela chegou E era uma tarde tão triste Quando ela parte Bom demais, hein, menino? Jovem Sonsons ao vivo Paranói! 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 Você me iludiu Me enganou E depois caiu fora Falou que eu era amor Da sua vida E que você adora Falou amor Me enganou Falou em casamento E eu feito idiota Acreditei em todos os momentos Inocente Impaciente Foi aonde eu errei Quase entrei na contramão Todas as cartas eu joguei Me iludi Me feri Nesse jogo eu perdi E agora estou sofrendo De paixão De paixão quase morri Vai se arrepender Quando perceber Que entrou Nenhuma fria E o cara que tu ama Usar de covardia Fazer contigo Tudo que tu fez Comigo Então vai se lembrar Dos momentos Tão felizes Que nós vivemos E meia madrugada Vai ligar dizendo Que não aguenta Mas hoje está Sofrendo Hoje está Sofrendo Inocente Impaciente Foi aonde eu peguei Quase entrei na contramão Todas as cartas eu joguei Me iludi Me feri Nesse jogo eu perdi E agora estou sofrendo De paixão quase morri Vai se arrepender Quando perceber Que entrou Nenhuma fria E o cara que tu ama Usar de covardia Fazer contigo Tudo que tu fez Comigo Então vai se lembrar Dos momentos Tão felizes Que nós vivemos E meia madrugada Vai ligar dizendo Que não aguenta mais Hoje está Sofrendo Hoje está Sofrendo Hoje está Sofrendo Eeeh, paixão Arroa Xilém, show! Eu não quero ter amigos que te afastem do meu peito Desses que se aproximam pra notar nossos defeitos Eu só quero do meu lado esse amor que é tão bonito Se é mentira para os outros, tanto faz, eu acredito Esses olhos de lua, corpo mais quente que o sol Igual um peixe na rede, caiai nos teus braços, borde o anzol Esses olhos de lua, voltam de bom ao prazer Se estou correndo o perigo, não importa, não ligo, só você Os seus olhos têm um brilho e o amor que eu procuro Tem a luz de mil estrelas dentro do meu céu escuro Uma fonte de carinho, mina de milhões de ouro Onde eu durmo no caminho, à procura de um tesouro Esses olhos de lua, corpo mais quente que o sol Igual um peixe na rede, caiai nos teus braços, borde o anzol Esses olhos de lua, corpo mais quente que o sol Se estou correndo o perigo, não importa, não ligo, só você Se estou correndo o perigo, não importa, não ligo, só você Se estou correndo o perigo, não importa, não ligo, só você Essa é especial pra galera que tá apaixonada Meus amigos lá na Bahia, aquele abraço Galera do Monte Pascoal, tamo junto Queria estar com vocês tomando a gelada Pra que correr perigo, por que não viver comigo Pra que levar má fama, de dormir com quem não ama Reconheço meus defeitos, sei que ninguém é perfeito Eu sei você me quer, mas pra ser minha mulher Vai ter que mudar, sair desta vida Te quero por inteiro, não te quero dividida A vida lá fora, só te machucou Fingindo ser feliz, ao lado de quem nunca amou Ao meu lado tudo vai ser diferente Desvendar os sonhos que eu sonhei pra gente A paixão que tô sentindo é verdadeira É amor pra vida inteira Oh, paixão Oh, paixão Pra que correr perigo, por que não viver comigo Pra que levar má fama, e deitar com quem não ama Reconheço meus defeitos, sei que ninguém é perfeito Eu sei você me quer, mas pra ser minha mulher Vai ter que mudar, sair desta vida Te quero por inteiro, não te quero dividida A vida lá fora, só te machucou Fingindo ser feliz, ao lado de quem nunca amou Ao meu lado tudo vai ser diferente Desvendar os sonhos que eu sonhei pra gente Desvendar os sonhos que eu sonhei pra gente A paixão que tô sentindo é verdadeira É amor pra vida inteira Vai ter que mudar, sair desta vida Te quero por inteiro, não te quero dividida A vida lá fora, só te machucou Fingindo ser feliz, ao lado de quem nunca amou Ao meu lado tudo vai ser diferente Desvendar os sonhos que eu sonhei pra gente A paixão que tô sentindo é verdadeira É amor pra vida inteira Pra vida inteira A paixão que eu sonhei pra gente Coração despedaçado A tristeza no olhar É uma dor que nunca passa Dá vontade de chorar A tristeza no meu peito É mais forte que o ar Vou ficando meio louco Oh meu Deus, mas que sufoco Não consigo controlar Pois não quer fugir de mim Esta dor do abandono Esta dor do abandono Tá difícil de esquecer Se eu já tatuei Seu nome Enquanto isso Eu vou perder Pra esquecer o meu passado É A tristeza no meu peito A tristeza no meu peito De mim De mim Eu vou perder Pra esquecer É É Outro dorme do Do seu lado Eu vou perder 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 Daquele jeito Aquele jeito Bora não para não Que a galera tá bebendo aí Tomando aquela gelada O negócio Não pode parar Beleza? Vai Essa é boa Essa é boa, viu? Você sempre fez Dos meus sonhos Sempre sobe dos meus segredos Já faz muito tempo Eu nem me levo Quando o tempo faz Meu coração Não sabe contar os dias A minha cabeça Já está tão vazia Mas a primeira vez Ainda me lembro bem Talvez Talvez eu esteja No teu passado Mais uma página Que foi Seu diário Arrancada Sonho, choro e sigo Que resta Alguma esperança Saudade Saudade Quero arrancar Essa página Da minha vida Você sempre fez Você sempre fez Dos meus sonhos Sempre sobe Dos meus segredos Já faz muito tempo Já faz muito tempo E eu nem me lembro Quanto tempo faz O meu coração O meu coração Não sabe contar os dias A minha cabeça Já está tão vazia Mas a primeira vez Ainda me lembro bem Talvez 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 eu seja No teu passado Mais uma página Que foi Do seu diário Arrancada Sonho Sonho, choro e sigo Que resta Alguma esperança Saudade Quero arrancar Essa página Da minha vida Da minha vida Da minha vida Da minha vida Tchau Já faz tempo que esse meu coração tá batendo Sem jeito, sem graça E até meu violão não mais toca a canção Aquela que a gente gostava Esqueceram de nós, não me perguntam mais Como vai você e as marcas O que mais faz doer é saber que tenho que te esquecer É que eu ainda te amo Te quero demais Não posso te ver longe assim Fugindo de mim Há coisas que não dá pra pagar E ainda te amo Como antigamente Sei que em seu coração nosso amor Não acabou completamente Já faz tempo que esse meu coração tá batendo Sem jeito, sem graça E até meu violão não mais toca a canção Aquela que a gente gostava Esqueceram de nós Não me perguntam mais Como vai você e as marcas O que mais faz doer é saber que tenho que te esquecer Eu ainda te amo Te quero demais Não posso te ver longe assim Fugindo de mim Há coisas que não dá pra pagar Ainda te amo Como antigamente Sei que em seu coração nosso amor Não acabou completamente É que eu ainda te amo É que eu ainda te amo Se quero demais É que eu ainda te amo Não posso te ver longe assim Fugindo de mim Há coisas que não dá pra pagar Aí nós te amo Como antigamente Sei que em seu coração nosso amor Não acabou completamente Bom demais hein Se você está aí sozinho Bem na madrugada Eu também estou aqui à toa Sem fazer nada Então saímos pra bater um papo E tomar um vinho Estamos mesmo sozinho Estamos mesmo sozinhos Estamos mesmo sozinhos Se você perdeu o seu amor Está magoada Por coincidência eu também gostei Da miséria errada E de repente E de repente No final da noite A gente acha o caminho Estamos mesmo sozinhos Estamos mesmo sozinhos Se acaso isso acontecer Se acaso isso acontecer Não fique de bondeira E venha me encontrar Se rolar um clima Tudo que pinta Pode ser da valer Se acaso isso acontecer Se acaso isso acontecer A gente se ama Está em solidão Quem sabe nos amando Renasce a paixão Do amor e do prazer Se você perdeu o seu amor Está magoada Por coincidência eu também gostei Da pessoa errada E de repente E de repente No final da noite A gente acha o caminho Estamos mesmo sozinhos Estamos mesmo sozinhos Se acaso isso acontecer Não fique de bondeira E venha me encontrar Se rolar um clima Tudo que pinta Pode ser da valer Se acaso isso acontecer Se acaso isso acontecer A gente se ama Está em solidão E salve nos amando Renasce a paixão Do amor e do prazer Se acaso isso acontecer Se acaso isso acontecer Não fique de bondeira E venha me encontrar Se rolar um clima Tudo que pinta Pode ser da valer Se acaso isso acontecer Se acaso isso acontecer Do prazer Do prazer Não consigo entender Não consigo entender Não consigo entender Ficar fazendo pressão Se acaso isso acontecer Me liga e me implora Me pede pra voltar Diz que quer outra chance Que tava com saudade Promete de verdade Que vai tentar mudar Promete de verdade E vai tentar mudar Tá complicada demais Você ver coisas Coisas que não consigo entender Coisas que não consigo entender Ficar fazendo pressão Falar pras amigas E não confie em ninguém Eu tento te convencer De toda forma que eu nunca traí Você se ponha no meu lugar Deixa de besteira E vamos nos amar Quando tá perto Briga Se voa e bora Chora Diz que quer outra chance Que tava com saudade Promete de verdade Que vai tentar mudar Quando tá perto Briga Se voa e bora Chora Diz que quer outra chance Que tava com saudade Promete de verdade Que vai tentar mudar Ah, 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 ah Aí sim Bom também Arranchei, doida Vamos embora, menino, para não, que tá ficando bom Aquele jeito, hein? Bora Arrocha É, já tá ficando chato, né? Já enche esse saco, pois é Prepara que já tô me preparando Que enquanto cê tá indo, eu tô voltando E torce, caminha, acende cor Se eu não me engano agora, vai me deixar só E o segundo passo é não me atender E o terceiro é se arrepender Se o que dói me doer, se em você Vai E deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando eu tiver jogada já fora Deixa, deixa mesmo de ser importante E quando se der conta já passou Quando olhar pra trás já fui embora E torce, caminha, acende cor Se ela me engano agora, vai me deixar só E o segundo passo é não me atender E o terceiro é se arrepender E o que dói me doer, se em você Quero ouvir você, vai Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando eu tiver que deixar E deixa Vai deixando a gente pra outra hora E quando se der conta já passou Quando olhar pra trás já fui embora A rocha e venda Se uma canção me lembrar Troca o CD Não ouça mais Se um perfume me recordar Troque de marca Não use mais Já que me trocou Por um novo alguém Substituir É o que te convém Mas quando o coração Não me enxergar Vai te deixar louca de saudade Louca de saudade O coração Vai me desejar Te deixar louca de saudade Louca de saudade Quero ver então Se vai poder tocar de coração Alô, banzai Queira, abraço teu parceiro Se algum lugar me lembrar Se algum lugar me lembrar Troque de rota Não passe lá Se um filme me recordar Troque o canal É só desligar Já que me trocou Por um novo alguém Por um novo alguém Substituir Mas quando o coração Mas quando o coração Não me enxergar Vai te deixar louca de saudade Louca de saudade O coração Vai me desejar Te deixar louca de saudade Louca de saudade Eu quero ver então Se vai poder trocar Eu quero ver então Se vai poder tocar de coração Se vai poder trocar de coração Vai poder trocar de coração Eles eram Mais uma apaixonada, menino, vai! Não adianta tirar Todas as coisas do mundo Se até mesmo juntos Você não entende Você não me vê Se eu te desse uma estrela Você me diria Obrigado apenas Por ser meu amigo Vou não me esquecer E os meus olhos brilhando, brilhando De ternura Queimando, queimando É uma pena É pouco demais Pra você dar valor Eu te quero Você não me ama Não é culpa sua Foi eu que não soube achar O caminho do seu coração Oh, violão apaixonado Alô, carreirinha Alô, vizinho Aquele abraço, hein? E os meus olhos Brilhando, brilhando De ternura Queimando, queimando É uma pena É pouco demais Pra você dar valor Eu te quero Eu te quero Mas você não sente Tão distante Tão indiferente Viz de tudo Somos nós Como o sol e a lua A noite e o dia Distante demais Essa nossa paixão Você não me ama Não é culpa sua Foi eu que não soube achar O caminho do seu coração Mais uma apaixonada Pra galera, hein? Arrocha e vem A convivência está ruim Sei que é uma fase Ou algo assim Mas toda vez Que entro no quarto Pede o sono E quer sair Chego na sala E também sai Finge que liga Pros seus pais Vamos vivendo Esse teatro Dia após dia Somos dominados Pelo apego Mas assim não vamos Ter sossego Nós queremos tempo Mas ninguém Quer conversar Preferindo nos calar Eu vi você chorando Eu vi você chorando Através do espelho Estava assustada Com os anos vermelhos Já não se cuida Como antigamente Displicente Diz Mas sempre amigos Com naturalidade Mantendo as aparências Tão saciedade Duas verdades Que não se combinam Olha esse clima Faz o amor perder Jovem São Sousa A convivência está ruim Sei que é uma fase Ou algo assim Mas toda vez Que entro No quarto Pede o sono Chego na sala Então me sai Vem de que liga Pros seus pais Vamos vivendo Esse Teatro Dia após dia Somos dominados Pelo apego Mas assim não vamos Ter sossego Nós queremos tempo Mas ninguém Quer confessar Preferimos nos calar Eu vi você chorando Através do espelho Estava assustada Com os anos vermelhos Já não se cuida Como antigamente Mas em Amigos age Com naturalidade Mantendo as aparências Pra sociedade Duas verdades Que não se combinam Olha esse clima Faz o amor perder O amor perder Vamos relembrar isso aqui Arrocha aí Aô misera Esse filho tá aprendendo Esse negócio de teclada Esse negócio de teclada viu Eu não estou sozinho Esperando Esperando Cadê o órgão Com ela Preciso Aí sim Sobre O meu amor Meu benzinho Foi-se embora Me deixando Na solidão Eu preciso Falar Falou Ela me tirou Ela me tirou Dessa Vai já Meu Deus A esperança Ainda não morreu Quem sabe Um dia pra mim Ela vai voltar Meu Deus A esperança Ainda não morreu Quem sabe Um dia pra mim Ela vai voltar Iô, 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 iô Ela vai voltar Amor Iô, 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 iô Ela vai voltar Iô, 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 iô Ela vai voltar Amor Grande Júlio Nascimento Iô, 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 iô Ela já voltou Aô, iô, iô, iô Aos aí E essa aqui é especial pro meu pai, hein Meu velho Grande Vada Banda Chamego Aquele abraço aí, viu Escuta aí, vai Chama no sax A irônica é a sábia de você Se você conseguiu esquecer sua paixão proibida Se exito, não fale nessa mulher Porque ela ainda é Grande amor da minha vida Tairon, eu sei que a vida é sua Mas amanhecer na rua Não vai ajudar em nada Se exito, tô num beco sem saída Estou com raiva da vida Amando a pessoa Amando a pessoa errada Por isso hoje eu quero beber Por isso eu não volto Não volto não Na rua vou amanhecer Com o coração em braça Se alguém lhe perguntar Por que estou embriagado Diga que é porque eu amo e não sou amado Amando Tairon, eu sei que a vida é sua Mas amanhecer na rua Não vai ajudar em nada Desita, tô num beco sem saída Estou com raiva da vida Amando aquela escungada Por isso hoje eu quero beber Por isso eu não volto pra casa Na rua vou amanhecer Abraçado com a cachaça Se alguém lhe perguntar Por que estou embriagado Diga que é porque eu amo e não sou amado É hoje eu quero amanhecer Com a boca toda na vida de cachorro Com essa garrafa de pitú de barro do braço Escutando esse CD aí Mais uma passada na hora pra galera assim Mais um abraço só do bairro do braço Não tenho dúvida que vou Cê não me ama Não tenho dúvida que vou Cê não me quer Se amanhã o seu desejo acordar Me procurando sabe onde me encontrar Não tenho dúvida não muda o meu costume De ser um cara dependente de você Se amanhã o seu desejo acordar Não tenha medo Não tenha medo Se a tempestade te pegar Se o teu coração te amar Não tenha medo de voltar pra mim Se o outro cara se envolver Se por amor você sofrer Não tenha medo de voltar pra mim De cara nova eu vou tentar Só o pé me vê sem seu olhar Me diz o que eu faço Sem você Eu tenho forças pra brigar Mas se você me procurar Entrego a minha vida Pra você Não tenha dúvida que eu sou Louco por seu amor Não tenha dúvida que eu sou Louco por seu amor Louco por seu amor Louco por seu amor É o vinho vinho pai Vai Não tenho dúvida não muda o meu costume De ser um cara dependente de você Se amanhã o seu desejo acordar Não tenha medo Não tenha medo Não tenha medo Não tenha medo de voltar pra mim Se o outro cara se envolver Se por amor você sofrer Se por amor você sofrer Não tenha medo de voltar pra mim De cara nova eu vou tentar Sobreviver sem seu olhar Me diz o que eu faço Sem você Eu tenho forças pra brigar Eu tenho forças pra brigar Não tenha medo Não tenha dúvida que eu sou Louco por seu amor 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 Aê Faixão E esse aqui é boa demais A galera que estiver tomando gelada Vai gostar bastante Vem com a gente assim Tudo que eu sempre quis Vai ficar com você Me faz sorrir Me faz viver Seu corpo, tua pele, macia, teu cheiro em mim São coisas que ninguém sabe Só quem te amassou eu E sozinho fico te esperando Sufocado na maldita solidão Coração Coração Vem me amar Vem me amar Preciso ser feliz Faz tanto frio Tá tão vazio Sem você Sem você Não quero estar Sozinho Nesta solidão Volta pra mim Pro meu coração Pro meu coração Só quem te amassou eu Só quem te amassou eu Só quem te amassou eu E sozinho fico te esperando Sufocado Sufocado na maldita solidão Coração 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 Vem me amar Preciso ser feliz Tá tão vazio Tá tão vazio Vem me amar Do meu coração 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 Dessa cerveja Dessa cerveja Coração Cora Cora De madrugada Do meu coração 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 Sei que não vem Que a vontade De você Tá doendo em mim Toma conta de mim Me ajude a viver Eu te juro Tá difícil Te esquecer E no nosso quarto As lembranças desse amor Sinto o cheiro de um perfume Que você deixou no lençol Da nossa cama E o desejo De poder De novo Te encontrar Vai ser lindo Em você Se entregar Quero ouvir você Dizer que ainda Me ama Fala pra mim Vem dizer Que ainda Me ama Vem dizer Que ainda Me ama Toma conta de mim Toma conta de mim Toma conta de mim Envolve em teus braços Só você Que não vem Que a vontade De você Tá doendo em mim Toma conta de mim Me ajude a viver Eu te juro Tá difícil Te esquecer Te esquecer Beleza galera Não para não tem mais sucesso Pra você curtir aí Vai Eu te quero como um rio catamar Te desejo Te desejo muito mais Que o próprio ar Eu te veneno Te quero Toda noite Eu te espero Como um louco Não entendo Não entendo Comigo Comigo Eu choro Se o amor Se o amor que eu te dei Foi tudo em vão Hoje Hoje vejo Hoje vejo que você Foi ilusão Apesar de te amar Sei que posso suportar A solidão A solidão A solidão A solidão Apaga essa cachaça É da boa hoje Esse é da boa Bora 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 Você pode revirar o mundo Que não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não entende como te perdeu Tenho a sensação de estar vivendo Com a cena louca Um filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade O mesmo mal de amor Eu duvido Que você não me ama Eu duvido Seu desejo Sou um erro Acredito E em teus sonhos Não chama por mim Acredito Que a paixão não correu Acredito Seu desejo Sou eu Acredito Toda briga de amor É assim Alô, paixão Alô, paixão Alô, paixão Alô, paixão Alô, paixão É assim É assim É assim Alô, paixão Pare pra pensar Pra viver chorar Pra viver chorando Não Mas eu juro que vou tentar Te mostrar quem sou Te mostrar quem sou Prova meu amor E eu vivo por você É meu sol É meu sol, meu céu Tentação E quando eu Não me pensa Pra esquecer Você Você É melhor É melhor assim É melhor assim Pra viver chorar Pra viver feliz Pra viver feliz Como eu sempre quis Tô A vida Pra não te ver chorar Uma chance A mais Não é perdi demais Então deixa Eu tentar Te mostrar quem sou Prova meu amor Que eu vivo por você É meu sol É meu sol Tentação E quando eu Não me pensa Pra esquecer Pra viver feliz Como eu sempre quis Tô A vida Pra não te ver chorar Uma chance A mais Não é perdi demais Então deixa Eu tentar Te mostrar quem sou Prova meu amor Que eu vivo por você É meu sol Meu céu Tentação Cruel Não me pensa Pra esquecer Você Você Você